Uma operação policial cumpriu o mandado de busca e apreensão em desfavor do adolescente apontado como principal suspeito de homicídio. A ação criminosa foi registrada em fevereiro deste ano na cidade de Itaiomi. O Ivan Duarte está chegando para repercutir. É, nós começamos o balanço falando de operações aqui. Uma da Polícia Federal, outra da Polícia Civil. Você vai contar mais uma, né Ivan? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. E este mandado de busca e apreensão a qual a gente fala agora foi cumprido em parceria entre as Polícias Militar e Civil. O adolescente apreendido, a apreensão dele na verdade, aconteceu na rua José Batista em Itaiomi, no sótão da casa onde ele estava. Segundo a PM, este rapaz é o principal suspeito de um homicídio que aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2023. Este assassinato, Nico Medes, foi na rua José Elino Ramos, em Itaiomi, na esquina com a José Geraldo de Araújo e ganhou o grande destaque e repercussão na mídia. Inclusive, Nico Medes, toda a ação dos suspeitos foi flagrada por sistema de monitoramento, câmeras de segurança que ajudaram os policiais a chegarem até este suspeito. Nico, quando os militares entraram na residência em que ele estava, os policiais também encontraram um tablete de maconha, material que foi apreendido também e o adolescente detido, levado para a delegacia. Agora, a polícia civil investiga o caso para tentar também identificar os outros suspeitos e fazer uma rigorosa investigação acerca deste homicídio acontecido no final de fevereiro deste ano, Nico. É, resposta rápida, né Ivan? Resposta rápida. O Ivan destacou isso, né? Essa imagem correu o mundo, né? A gente vê o momento que a vítima tenta se safar, de certa forma, atirando um objeto, não se sabe se é uma pedra ou o que é. É, eu lembro que a gente comentou bem sobre isso aí. E os autores correndo, né? É. Se Deus do céu, né?